Vamos dar uma olhada nas pesquisas que as pessoas fizeram que as levaram a cair no meu site Faz um tempo que eu não faço esse quadro, então eu estava esperando passar um tempo o bastante Porque como você que acompanha esse quadro deve estar ciente Muito frequentemente eu acabo repetindo algumas pesquisas, algumas perguntas que fizeram ao Google nos vídeos aqui Então eu decidi que faria mais sentido esperar um tempo maior pra esperar mais pessoas malucas caíram no meu site Então eu tenho uma variedade maior Como é que alguém pronuncia a palavra variedade errada? Variedade, vai ter uma variedade maior de pesquisas pra mostrar aqui Então vamos começar Existe, existe com S, é claro Existe novinha que aguenta uma rola de 40 centímetros 30 centímetros é uma régua, 40 centímetros é um cavalo 40 centímetros no cu, ver vídeo ou filme Ele aceita qualquer um dos dois, um vídeo ou um filme Assistir filme, adgratis, porno mulher, velha safada, encoala, tudo En, encoala, encoala Eu acho que ele quis dizer engole Caralho, como é, como é que você pronuncia a palavra engole de forma que a grafia pareça ser Encoala, 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 isso mesmo Nem, nem, engoala, engoala faria mais sentido Encoala, puta que pariu mano, esse cara, porra Ele paga minha faculdade, está me levando para um caminho certo, mas não fala de casamento Pelo que eu entendi, essa pessoa passou quanto tempo no site aqui, vamos ver aqui Ela passou, passou 3 segundos no site Pelo que eu entendi, essa moça está namorando alguém Que está pagando a faculdade dela, então você já está no lucro Porque você, se você terminar com esse cara Você pelo menos já tem a sua licenciatura em letras Então está fechado já, não tenho o que reclamar Você já está na frente Está me levando para um caminho certo, mas não fala de casamento O que mais você quer do cara, porra? O cara está pagando a sua faculdade Puta que pariu Mano, tem gente que não aceita, tem gente que não está satisfeita com nada Gloguer 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 Escola Municipal Apatotinha Eu não tenho a menor Apatotinha é o que? É uma cidade, ele está procurando Primeiro que ele está no Google digitando Googler Escola Você já está no Google Qualquer coisa que você digita ali já vai ser uma pesquisa no Google Você não precisa dizer ao Google para fazer essa pesquisa no Google É tipo você chegar na Pizza Hut Esse vídeo não é patrocinado, mas Pizza Hut se quiser patrocinar eu aceito em pizza e Guaraná E você chegar na Pizza Hut e fala Atenção, quero uma pizza da Pizza Hut aqui Mas é óbvio seu filho da puta, você está na Pizza Hut Esqueci até porque eu estava com raiva dessa pesquisa Ah sim, a patotinha Eu não faço a menor ideia, também não vou googlear Deixa aí, fica o mistério da humanidade aí O mistério da patotinha Médiuns farsantes Pesquisou esse sujeito Ao contrário dos médiuns de verdade Os caras que realmente conseguem falar com fantasminhas camaradas Todo médium Eu vou ofender uma galera aí Mas todo médium é um farsante, porra Por definição Eles estão falando que conseguem fazer algo Que tem poderes, habilidades especiais Que eles não têm porque ninguém pode ter Tá bom? Ninguém pode ter essa porra Sexo amador brasileiro Tem que ser especificamente brasileiro Porque ele não quer ler legenda da putaria Como é que seria? Como é a legenda de um pornô? Por que que alguém precisa ler legenda no pornô? Você está realmente preocupado assim com o diálogo? Mano, eu podia assistir um pornô Eu inclusive já assisti um pornô Da Escandinávia Não faz diferença nenhuma Sexo amador brasileiro com um cara Socando um pau enorme na boca da mulher Essa busca não é muito específica Porque isso está presente em essencialmente Literalmente todo filme pornô Já feito na história O cara botou no Google Site de filmes de putaria Isso... Tô comendo cabelo aqui É um grandão, inclusive Eu achava que eu tava ficando careca Tem cabelo bastante até pra entrar na boca Tá sobrando cabelo Olha Eu não entendo essa galera Porque assim A pornografia A putaria na internet Pelo menos em minha experiência Não é algo que eu precise ir procurar Ela vem a mim Inclusive em momentos em que não deveria Vou dar um exemplo Quando eu tô no trabalho Existem ferramentas corporativas Pra bloquear acesso acidental A sites de putaria Tá fazendo uma pesquisa pro cliente Alguma coisa do tipo E de repente você clica em algo errado Tá monitorando as redes sociais Pra alguma coisa E aparece lá Peito e bunda E piroca na tela De alguma forma Existem ferramentas pra bloquear Esse tipo de coisa Inclusive as redes sociais Tem funções Pra, de pul padrão Não aparecer esse tipo de coisa na tela Justamente pra não chocar os seus colegas de trabalho Pra você não tomar a justa calça Porque tava vendo piroca Na hora do expediente Isso você vê depois Quando chega em casa Foi isso que você curte Eu não tô aqui pra criticar Não tô aqui pra Que você seja feliz Tá ligado Com as coisas que você curte Ver na internet Isso que eu não entendo Existe um Pelo menos na minha experiência Na minha esfera de vida Existe um esforço consciente Pra evitar Tô cuspindo aqui Pra evitar cuspir não tem Pra evitar Cair em sites de putaria Quando não deveria Esses caras É o contrário Eles tão procurando ativamente Um site de putaria Quando eu Tenho que Eu tenho que Eu tenho que Tomar cuidado Pra não cair lá Se querer Vídeos em FLV Novinha Caralho O cara tá procurando porra No Daquele arquivo FLV Que era um vídeo Se não me falha na memória Eu não mancho essas paradas direito Mas era um vídeo Gerado por programas Que editavam Flash Na época lá De Quanto tempo atrás Flash era uma coisa relevante Na internet Por que você quer um Por que Por que você quer ver vídeo Em FLV especificamente Ele tem um fetiche Nesse formato de vídeo Talvez Como sempre tem pesquisas Que eu realmente não tenho como Por mais que eu pense Eu não tenho como decifrar O contexto Em que essa pesquisa foi feita Então Você aí de casa Me diga por que Que alguém procuraria Vídeos em FLV Por que tem que ser Esse arquivo específico Por que tem que ser Esse formato específico Vídeos Senhoras distintas Sendo pegas Para Para fuder Senhoras distintas Primeiro de tudo Primeiro de tudo O que seria uma senhora distinta Distinto É um O que significa Pera aí Vamos aqui no cenário Pera aí Distinto Significado Ok Tá dando pra ver a careca aqui Eu acho que tá né O meu cabelo tá que nem piscina Sabe qual é Tá cheio Mas dá pra ver o fundo Distinto Adjetivo Que não é igual Ponto e vírgula Diferente Pera aí Vamos botar lá Como é que era a pesquisa mesmo Vídeos de senhoras distintas Sendo pegas pra fuder Eu não consigo entender No contexto dessa frase Qual seria a função Da palavra distintas O que Sério Não é uma piadinha Eu não sei o que ele quis O que ele tá procurando exatamente Uma senhora distinta É uma moça de alta sociedade Com a roupinha bacana Tomando chazinho Com o mindinho Assim O que seria Cada vez que eu faço Esse programa Eu me arrependo um pouquinho mais De ter aberto Esse site Tantos anos atrás Porque Existia uma época Em que eu entrava em contato Talvez porque eu escrevia mais Naquela época Mas eu encontrava em contato Com pessoas interessantes Pessoas legais Pessoas com quem Eu queria cultivar Uma amizade A distância Os famosos amigos de bolso Que eu mencionei já No Twitter Hoje em dia A experiência que eu sinto Em relação ao meu canal É isso É esse tipo de maluquice É gente Procurando Putaria Procurando Tem um cara que procurou O que é Airsoft Esse cara aí eu gosto Esse cara aí Esse cara aí podemos ser brother Então E é isso gente Se você gostou desse vídeo Como sempre deixa o joinha Se inscreve aí no canal Tem vídeo aqui quase todo dia Eu tô tentando fazer esses vídeos Com mais frequência Porque eu sei que vocês adoram O pesquisas malucas Do Google Então Eu vou mais uma vez Fazer uma promessa Que talvez eu não cumpra Mas quem sabe E é isso aí Até a próxima Tchau